E no vídeo de hoje vamos estar conferindo as melhores ofertas nos achados no Magazine Luiz, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Então vamos lá para o primeiro da lista, que é o armário de cozinha compacta, que estava por R$ 889,99, agora está por R$ 591,59, ou R$ 695,99 dividido em 5 de R$ 139,20. Também tem esse armário de cozinha, 7 portas e 2 gavetas, que estava por R$ 473,99, agora está por R$ 379,90, ou R$ 399,89 dividido em 3 de R$ 133,30. Mais um guarda-roupa, esse é de 8 portas e 4 gavetas, que estava por R$ 1.299,90, agora está por R$ 1.079,90, ou em até 8 vezes de R$ 134,99, sem juros. Mais um guarda-roupa, esse tem espelho, 4 portas e 4 gavetas, estava por R$ 1.099, agora está por R$ 626,91, ou R$ 659,90 dividido em 5 de R$ 131,98. indo para os tecidos de cozinha, achei esse faqueiro Tramontina de inox, 36 peças, estava por R$ 199,90, agora está por R$ 180,41, ou R$ 189,90 dividido em 3 de R$ 63,30. Para muita utilidade na cozinha, tem esse pote de vidro com 5 peças, ela tem tampa de bambu, estava por R$ 209,90, agora está por R$ 99,90, ou R$ 111,00 dividido em 2 de R$ 55,50. Panela de pressão, 4,5 litros, de R$ 149,90 por R$ 116,30, ou R$ 119,90 dividido em 2 de R$ 59,95. Tem também esse jogo de panelas com 8 peças, cor Bordeaux, ele tem alumínio antiaderente, ele estava por R$ 399,90, agora está por R$ 290,90, ou R$ 299,90 dividido em 5 de R$ 59,98. Como chegando o calor, o ventilador de mesa da Mondial de 40 centímetros com 3 velocidades, estava por R$ 226,90, agora está por R$ 145,49, ou R$ 149,99 dividido em 2 de R$ 75,00. Ainda falando de calor, também tem esse climatizador de ar frio portátil, ele tem 3 velocidades, estava por R$ 453,13, agora está por R$ 385,16, ou R$ 453,13 dividido em 5 de R$ 90,63. Para os amantes de um churrasquinho, também achei essa churrasqueira elétrica da marca Britânia de R$ 239,90 por R$ 153,25, ou R$ 157,99 dividido em 3 de R$ 52,62. Curadeira e parafusadeira, são 13 peças, ela vem com maleta, estava por R$ 349,90, agora está por R$ 199,41, ou R$ 209,90 dividido em 3 de R$ 69,97. Mais um guarda-roupa, pois temos recebido muitos pedidos para pesquisar preço de guarda-roupa, e tem esse guarda-roupa casal com espelho, 4 portas e 6 gavetas, que estava por R$ 1.859,90, agora está por apenas R$ 949, ou R$ 999,00 dividido em 8 de R$ 124,88. Para o quarto, achei esse colchão solteiro com espuma D20, de R$ 308,00 por R$ 179,90. Também tem a cama, a base, a base da cama, para casal, que estava por R$ 462,00, agora está por R$ 299,00, ou em duas de R$ 149,51. O colchão Queen, com mola em sacadas, que estava por R$ 1.758,00, agora está por R$ 1.139,91, ou R$ 1.199,90 dividido em 9 de R$ 133,32. Para escritório, cadeira de escritório Presidente Giratória, de R$ 699,00 por R$ 313,41, ou R$ 329,90 dividido em duas de R$ 164,95. Também tem essa outra, cadeira Gamer, de R$ 722,75 por R$ 370,00, ou R$ 389,90 dividido em três de R$ 129,97. Excelente o preço dessa cadeira Gamer. E também a escrevaninha de duas gavetas, que estava por R$ 420,00, agora está por R$ 237,41, ou R$ 249,90 dividido em duas de R$ 124,95. É isso aí, pessoal. Esses são os achados de hoje na Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever, se ainda não for inscrito. E ativar o sininho de notificações para ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente subir um vídeo novo, tá certo? Também deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, para que no próximo vídeo possamos deixar um alô aqui para você. E também compartilha no grupo da família. Isso vai nos ajudar e nos motivar em busca das melhores ofertas e trazer aqui no canal em formato de vídeo, para podermos juntos estar conferindo. Um forte abraço, fica a todos com Deus, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!